É agora são quatro caminhões aí, agora a gente tá protegido. Eu sei que o senhor ia dirigir aí pra mim poder dormir um pouquinho. Ah, mas o senhor nem começou a entrar, a viagem já quer dormir ou? Não, essa segunda é viagem minha senhora. Pensando o que? Que é homem trabalhador. Eita pega! Eita pega! Encosta o caminhão ali na frente. Encosta o caminhão ali. Sim senhor, sim senhor. Encosta aí. Encosta lá na frente, Leandro. Não desce do caminhão, encosta. Não falei pra você que você ia dar voz, você não pegou a nota, vi. Nossa senhora! Esse chique aí encrenquira esse policial aí, meu amigo. Caramba, e agora? Eu não sei de nada hein, vi. Um pouquinho na tua frente aqui pra ver se dá espaço pro outro lado de trás. Caramba velho, olha só mano, canal magnífico BR. Eita ferrou, ferrou mesmo. E aí PR? Tudo bom meu amigo? Como é que vai? Você não sabe encostar o caminhão não. Agora você vai dar a ré e encostar esse caminhão lá atrás, seu miserável. Pode manobrar esse caminhão e encostar certinho aí. Eita pega! É, eu vou manobrar agora com o carro lá atrás. Boa noite cidadão, tudo bom? Boa noite. Tô bem. Me empresta por gentileza aí, três papelzinhos seu. É a nota fiscal, seu documento e o carteiro de motorista, tá bom? É, é, peraí, vou procurar aqui no caminhão aqui, senhor. Um momento. Então, cadê a nota fiscal aqui, seu guarda tá querido? Me dá seu documento, por gentileza. O documento, você pode me descer no caminhão? Não desce dos caminhões, espera aí. Tá, como é que eu vou passar o documento pro senhor? Pera aí policial. Meu braço tá meio doido ali. Abre o vidro e me dá aí. Não desce dos caminhões, espera aí. Vamo ai meu documento ai, ai tudo ai ó Ai ta vendo aqui está no porta lula, tem cheio de papel Ai aceita ai ó, aperta o painel F5 ai ó Ô caminhoneiro, você pode ir embora, você ta atrapalhando o trânsito ai você não sabe mais não Abre a pica e a mula daqui Manda de passar ai na frente ali Ele era esse treator seu ai Pera ai seu cara ué A nota não ta naquele caminhão lá não que foi embora A nota ta aqui, a nota ta aqui de caminhão dele lá senhor E agora, você dispensou o cara que tava com a nota senhor O senhor e ai seu nome, documento, nota fiscal Pera ai, deixa eu procurar aqui Beleza Pierre, tranquilo mano A porta de motorista É tudo a mesma empresa eeeh, magasino duro É duro, não apareceu o negócio pra mim da F5 não Tá todo mundo transportando, ele é doméstico eeeh É o convite da Marisa, é um surdeio senhor É um surdeio senhor Surdeio que vai ter ai no interior de um Duan game galera Falta dois de espíritos pra eu bater 40 de espíritos sim Pode ajudar ? Por favor, tamo junto Pois não, seu policial Certo, agora o primeiro caminhoneiro vai descer aqui pra uma revista pessoal aí, dentro do caminhão, os outros continuam aí dentro, encosta aqui pra mim por gentileza, fica de costas, abre bem essas pernas, tá bom? Dentro do caminhão do senhor, tem alguma coisa aí, alguma bebida, alguma coisa que o senhor tá transportando aí, onde o senhor dorme ali atrás? Tem um Zé Bolufo aí dentro. Gosta lá do outro lado, lá, ô carequinha? Agora eu tô sabendo por que que me entrega no magazinho e tá chegando, né? Sem ofensa, sem ofensa, se eu perguntar um negócio pro senhor, você não vai achar ruim comigo, né? Não, pode perguntar, senhor. O senhor tá levando um travesti, se eu chegar ao recueio do caminho aí? Ó, senhor, o senhor tem alguma coisa contra travesti, senhor? Não, senhor, sem ofensa. Ele tá até bem maquiado ali, eu achei diferente, sabe? Eu nunca tinha visto aqui por aqui. Roubaram a peruca dele ali, ó, ele tava com a peruca, ficava parecendo a Gisele Bitty ali, mas roubaram a peruca dele. É, mas eu não sei se é mulher ou se é homem, eu não vou poder revistar, né? Tem que ter o respeito, né? É, aí teria que ter um... Algum travestido aí também, pra poder revistar o sujeito. Mas o senhor tá... Chega pro lado de lá, senhora, por gentileza. Chega lá pro lado de lá, ó. Tá me atrapalhando, chega pra lá que eu tô na bordaia. Não, eu queria saber que dia que vai sair esse caminhão, que eu tô esperando a comenda no Magazine Luiza. Será que eu não posso pegar minha comenda aqui, não, caminhão? O caminhão é lá embaixo, lá. Deixa eu concentrando minha bordaia, você tá tirando minha tensão. Tá bom? Espera lá do outro lado, lá, viu? Tô, tô pra esperar a minha feitadeira elétrica. Feitadeira elétrica. Tem uma verifico, beleza? Ô, senhora, você tem alguma coisa aqui dentro do caminhão ou não? Não, tem nada aí não. O que tinha aí, já tá aqui fora. Ué, que que é isso aqui? E aí, isso aí é uma caixa de pizza aí que ele pediu no meio do caminho aí, mas ele tava soltando umas bufas tão fortes que a gente ficou com nojo e aí não quis comer. Então, se o senhor quiser comer, fica à vontade, senhor. Não, quer não. Vou deixar lá, tá bom? Tem mais alguma coisa aqui ou não? Aí você tem que perguntar pra essa mocinha aqui, sei lá, ela tem muita surpresa, sabe como é que é? Tem umas caixas aqui, deixa eu abrir. Ó, ó, peraí, senhor. Isso aqui é o quê? É garrafa de quê? Vou te contar o que é isso aí. Não mexe nessa caixa aí, tem as maquiagens dela ali e você sabe esses tipos de pessoa. Ah, nem vou mexer, senão vai dar briga. Pronto, já pôs no mesmo lugar, viu? Pronto, o senhor pode entrar lá, é bom? Ô, senhor, cara, tá bom, vai ficar de dia aí, a chama vai chegar aqui também, não, ó. Eu vou começar esse último caminhão aí. O senhor, eu já olhei também. O senhor pode sair pro outro sair lá, viu? Ô, rapaz, caqueta aí. Eu vou seguir entrar no caminhão. Oi, boa tarde, tudo bom? Me presta aí essa porta fiscal, esse é o documento? Então, a nota de explotava com o caminhão. Não consigo. Desce aí do caminhão aí. Ah, não tô conseguindo entrar no caminhão. Eu tava com o caminhão pro senhor de vez. Você tem alguma coisa aqui dentro ou não? Não, tá tudo. Só aquele brinquedinho, né? Deixa aqui, ó. Brinquedinho de quê? Não tá entrando aí não? Oi, o que eu achei aqui? O transporte de animais. Tá muito dividido ali dentro. Você tá transportando esses animais aqui? Não, é só meu cachorrinho. Deixa aí, rapaz. E esses animais aqui? Hã? Só um. Vai. Você vai dar comidinha pra eles de leitinho, viu? Se você deixar esse cachorrinho morrer, eu vou prender você, miserável. Ah, é praticamente o que fica pegando. Vê, vê se você consegue entrar lá, o José Fina. Pode ir, viu? Obrigado. Bom trabalho, hein, pessoal. Não tô conseguindo entrar, não. Ele deu um pum tão forte aí dentro que... Impossível entrar aí no caminhão. É o problema aí, é, companheiro. Não, o negócio aí que ele deu um pum tão forte ali dentro que tá complicado entrar ali dentro do caminhão, entendeu? Que lindo. Dá um rapaz lá dentro lá dentro do caminhão. Dá um ré. Aquilo ali aguenta, hein? Dá um ré aí, ô cidadão. Ih, eu acho que esse caboclo aqui foi pra Narnia, viu? Ih, ih, ih. Ai, Jesus amado. É hoje que eu não entrego. Chega com a carga atrasada lá, o pessoal vai me matar. Opa, larga o caminhão do rapaz aí. Não vai levar ele embora, não, miserável. Só isso afasta aí que eu vou ter que fazer o uso moderado da força. Afasta aí. Sai de pieza. Eita, eita, eita. Esse chico é doido. Pronto, não teve outro jeito que você fazer o uso moderado da força, entendeu? Valeu, seu guarda. Muito obrigado. Deus te abençoe, seu guarda. Ô, ô, seu guarda. Seu guarda. Seu guarda. Ô, seu guarda. Pois não. Pois não, cidadão. Pera aí, o senhor furou a lataria do caminhão e o senhor acha que vai saindo assim? Passa mil mangos aí, que é pra mim pagar o conserto aí. Não, senhor. Pra mim aqui tá normal. Eu tô com uma GoPro aqui no capacete. Se você quiser qualquer prova, você pode procurar lá a corrigedoria lá, entendeu? Qualquer coisa, se o chefe reclamar, eu vou mandar procurar o senhor. Não é o nome do senhor? Sim, senhor. Qual é o nome do senhor? Como é que é? O nome do senhor? Meu nome é Chico. A sua graça é Chico. Tá ok, seu Chico. Muito obrigado. Bom trabalho. De nada, senhor. De mais, viu? Pode seguir viajando, tá bom? É, se o senhor me der licença. Vai morrer na rua aí, Chico. Vai morrer, ninja. Vai morrer, ninja. Fica bom a todos os caminhões abordeados aqui. Eita Tá vendo aí, eu falo pra você não ficar Eu falo pra você não carregar esses negócios aí no caminhão